Só agora que eu fui editar pra postar que eu me toquei, que eu não fiz uma introdução desse vídeo. Então, esse vídeo é sobre a linha nova da Essend, que é a linha Nutritive. Eu lavei no salão, então seguem os recortes aí. E no finalzinho vamos falar da formulação desse produto. Como vocês podem perceber, eu gravei tudo na horizontal, na vertical. Aí a Bruninha tá higienizando a lace, enxagou, tirou o excesso de água. Ela lavou com o shampoo da linha Nutritive, tirando o excesso de água, aplicando a máscara aí já. Só um pump, então foi em torno de 5 gramas. Ela mostrando a máscara aí pra vocês verem, colocando água no ozônio. E deixamos o tratamento agindo 10 minutos com o auxílio do ozônio. A Bruninha foi aí penteando o cabelo também, pra deixar ele mais alinhadinho. A ozônio agindo aí, 10 minutinhos. Se você não tiver, também não precisa. A gente só colocou porque hoje tava gelado e queria esquentar a cabeça. Enxaguando aí, depois passou o condicionador. Enxaguando o condicionador. E agora fomos pra secagem. Aí ela passou o óleo da linha Nutritive aqui. Vocês já conhecem, né? O olhinho tem proteção térmica. Secou bem o cabelo. Oi, gente. Então, aquilo que eu sempre falo nos vídeos, quando eu vou fazer os reacts. Que aqui, ó. A ponta. Quando a gente usa os produtos profissionais, a ponta já fica, tipo, bem melhor. Ela não fica aquela ponta super buchenta, espigada. Igual esses outros produtos de casa de cosmética, farmácia, mercado. Ó, já fica, tipo, bem melhor. Bem melhor. Gente, eu vim dar um close de leve aqui na sacada. Ó o brilho desse cabelo. Não, mano. Sem condição. Sem estrutura nenhuma pra esse produto. Sem estrutura nenhuma. Já vou pegar ele pra analisar a fórmula e a gente já vai falar sobre ela. Mas olha... Olha esse cabelo. Olha esse brilho. Olha essas pontas. Sensacional. Sensacional. Então, falando da formulação desse produto. Aqui, ó. O shampoo, o condicionador e a máscara. Deixa eu mostrar pra vocês a máscara. Que ela é bem firminha, ó, gente. Ela não cai do pote. Ela é bem firminha. E a fórmula desse produto, como eu já havia comentado, é... Lá no Instagram, não sei se todo mundo já tá acompanhando. Ele tem a tecnologia LipoCil. Que é um blend dos óleos de mirra, cálomo, canela e oliva. Que são óleos que tratam o cabelo e também criam uma barreira que não deixa o tratamento ser perdido tão fácil. Então, aqui, abrindo a fórmula. Álcool cetílico, estarílico. Bentrimônio, que é um condicionante. Manteiga de murumuru. Benamidopropil, que é outro condicionante. O dissódium, que é um quelante, que retira, faz a limpeza dos metais pesadas. Bentrimônio metosulfate, que é outro condicionador. BHT, que é um estabilizador de fórmula. Cinnamon, que é o óleo de canela. Aí, tem o óleo de cálamo. O óleo de mirra. E o óleo de oliva, que é a tecnologia LipoCil. Então, quando a gente fala de tecnologia, também ela precisa estar aberta dentro da fórmula, tá, gente? Eu sempre falo isso lá no TikTok. E essa aqui é a tecnologia LipoCil. É o blend desses quatro óleos. E ele aparece, pode ver também, no começo da fórmula. Então, é uma grande quantidade. Cetiletilaxxosane. É um emoliente. Cetrimônio, um cloride. Ele é um condicionador. Aí, tem o PEG-40 PPG-8, que é um emulsificante. Glicerina, que é pra segurar água. Dipropilene glicol e propilene glicol, que são ativos sintéticos, né? Que eles fixam perfume, tem ação antimicrobiana e de veículo. Então, eles ajudam os tratamentos a entrarem no fio. PEG-40 Hidrogenated Castor Oil, que é óleo de rícino hidrolisado. Que ele entra aqui como um emulsificador de fórmula. Então, é uma tecnologia nova também, que eu ainda não tinha visto em nenhum produto. Fui pesquisar. É um emulsificador predominantemente vegetal. Tem uma parte sintética também. Mas é um emulsificador que não é apenas sintético. Então, isso já me fez gostar bastante também desse produto. Dessa formulação, né? Panthenol, pra ajudar a segurar água. Ciclopentacilossane e ciclotetracilossane, que são condicionadores de cabelo também. De meticonol, que é um silicone de reconstrução. Já falei em outros momentos dele. Tem proteção térmica e de cor também. Metilglu720, que também não tinha visto esse composto ainda. E ele é um composto, é um hidratante, assim como o panthenol e a glicerina. Esse composto eu também não tinha visto ainda. PEG-90 é outro estabilizador de fórmula. Perfume, os metis, que são os conservantes. Ácido lático, que atua na reconstrução, no preenchimento de fibra. Benzil, linalol, que são ativos que são relacionados à perfumaria também. E a água. Então, quais são os diferenciais? Não tem parafina aqui. Tem um monte de ativo bom. Tem a tecnologia LipoSil, que são esses quatro óleos. Numa concentração bem alta dentro da fórmula. Então, vai sim fazer tratamento. Temos três ativos hidratantes. Temos os quatro óleos. A manteiga de murumuru também, que é bem nutritiva. Então, esse produto é extremamente nutritivo. Faça a necessidade do uso de condicionador. Porque aqui foi bolado 80% da fórmula tratamento e 20% condicionamento. Então, faça a necessidade, sim, de usar um condicionador depois dessa máscara. E é isso, gente. Eu amei o resultado no cabelo, como vocês viram. Tô apaixonado por esse produto. Já tô usando no salão há alguns dias. Mas eu usei na lace e realmente o resultado ficou, tipo assim, sensacional. Super recomendo. Vou deixar o link desses produtos na bio, pra quem quiser comprar. Beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Passem pelos outros vídeos do canal. E nos vemos numa próxima.